Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. E hoje aconteceu a tal manifestação contra os cortes na educação. E a quantidade de jovens que aderiram a isso define bem a situação do nosso sistema educacional, que forma todos os anos uma horda de analfabetos funcionais incapazes de interpretar um texto simples, quanto mais entender aí o funcionamento do orçamento da União. Bom, essa turma que hoje ganhou as ruas das capitais do Brasil, ou todas aquelas pessoas que de alguma forma manifestam sua indignação com a austeridade de um governo que supostamente está cortando 30% de verba do ensino superior, são dignas de pena. Exatamente, são dignas de pena. Primeiro porque teoricamente são universitários, mas não compreendem a brutal diferença entre corte e contingenciamento. E outra que, por consequência dessa ignorância, são usados como massa de manobra de uma esquerda que, por mais de 30 anos, domina as universidades públicas desse país. O que precisamos entender é que os estudantes que aderem a essa militância são influenciados por professores doutrinadores e por reitores que, por não terem sido transparentes em demonstrar de que forma as verbas públicas estavam sendo utilizadas, agora estão desesperados porque não poderão mais financiar com o nosso dinheiro a balbúrdia ideológica e as campanhas partidárias que eram promovidas dentro dos centros acadêmicos. O verdadeiro intuito de todo esse movimento não é lutar por uma educação de qualidade, mas sim desestabilizar o atual governo. E para isso vale tudo, até falsificar os números para manipular a opinião pública. Tanto que o Lula, em 2010, fez um corte muito mais robusto que o proposto pelo atual governo e não vimos nenhuma manifestação nas ruas. E se você ainda não entendeu o que, na verdade, vai acontecer com o orçamento da educação, eu vou explicar. Primeiro, é necessário ter em mente que contingenciar 30% do orçamento é impossível, porque 88% dele é composto por gastos obrigatórios, salários de funcionários, custo de manutenção dos prédios, suprimentos indispensáveis e etc. Sendo assim, sobram apenas 12%, que são os gastos discricionários, que são aqueles que normalmente financiam as chamadas balbúrdias. E são justamente estes os gastos que sofrerão o contingenciamento. Então, não é 30% do orçamento, mas 30% sobre esses 12%, o que resulta aí em um total de apenas 3,5%. Outro fator aí que a extrema imprensa faz questão de não mencionar é que o orçamento de 2019 para a educação foi aprovado pelo governo Temer, que se apoiou aí em um cálculo de crescimento de 2,5%, que, por sua vez, não aconteceu. A gente sabe aí que esquerdistas não sabem fazer conta, mas estes precisam entender de uma vez por todas que os 13 anos de PT quebraram o país. A corrupção, a hipertrofia da máquina pública, as políticas ditas sociais destruíram a nossa economia. E dinheiro não cai do céu, nem nasce em árvore. Muito menos deve ser produzido pelo Estado, como estes defendem, visto que imprimir dinheiro gera inflação e pedalar, como a Dilma fazia, é crime. O que gera riqueza é uma economia pujante e isso só acontece quando o governo dá as condições necessárias para que o mercado cumpra esse papel. Só que justamente aqueles que hoje estão dentro do Congresso Nacional vociferando contra o contingenciamento na educação são os mesmos que querem dificultar a reforma da Previdência. A Previdência que abocanha aí mais de 50% do orçamento da União. Assim como são os mesmos que fazem oposição a todo tipo de reforma que tire as mãos do Estado do pescoço da iniciativa privada, a única que é capaz de gerar riqueza de verdade. Bom, mas para finalizar, eu tenho aqui em primeira mão imagens dos universitários que aderiram a essa manifestação. Presta atenção que de repente você pode encontrar aquele seu amiguinho que faz sociologia na Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto